Xbox em todo lugar, entenda a estratégia da Microsoft de lançar jogos no PS5 e Switch. Na semana passada, a Microsoft revelou ao mundo sua nova estratégia de mercado para o Xbox. A empresa afirmou ter uma visão diferente para o futuro da indústria de games, lançando alguns de seus jogos em plataformas concorrentes, como PS5 e Switch, para alcançar ainda mais jogadores. O anúncio ocorreu durante o episódio especial do podcast oficial da fabricante de games, encabeçada por Phil Spencer. O executivo participou do programa ao lado de Shara Bond, atual presidente da Xbox, e o Matt Bott, encarregado de chefias de projetos do Xbox Game Studio. Pouco antes do podcast ir ao ar, Spencer, que hoje é o CEO da Microsoft Gaming, e enviou um memorando interno para os funcionários do setor de jogos da Microsoft. No texto obtido pelo seu pessoal do site do The Verge, o executivo reforça o novo posicionamento da marca em relação ao futuro do mercado dos games, no qual cada tela é um Xbox. Phil Spencer explica a nova estratégia do Xbox. Em seu comunicado para o funcionário, o Phil Spencer detalhou o futuro do Xbox e também a questão da exclusividade de games. De acordo com o executivo, o objetivo da nova estratégia é garantir uma experiência múltipla plataforma para os jogadores, mas sem esquecer do hardware da marca. Quando olhamos para o estado do nosso meio, vemos jogadores jogando cada vez mais em múltiplos dispositivos, mas sua experiência é definida pela fragmentação criada pelo isolamento das plataformas. Jogadores que costumam usar múltiplos aparelhos precisam navegar em diferentes perfis, direitos de bibliotecas, comunidades, carteiras e programas de recompensa, explicou o executivo. Similarmente, a maioria das franquias da indústria vem aumentando sua distribuição em múltiplos dispositivos, exigindo que criadores desenvolvam e administrem várias instâncias de seus jogos, levando custo maior e comunidades mais fragmentadas. Toda essa desarmonia cria uma grande oportunidade para que possamos atender as necessidades de jogadores de múltiplos dispositivos e criadores, diz em comunicada o Phil Spencer. O objetivo da nova estratégia, segundo o Phil Spencer, é transformar cada tela em um Xbox. Segundo o executivo, ao abrir mão da exclusividade de alguns jogos, a empresa pode alcançar um público mais abrangente. Temos uma visão diferente para o futuro do mundo dos jogos. Um futuro no qual os jogadores têm uma experiência unificada em diferentes dispositivos. Um futuro no qual os jogadores podem facilmente descobrir a vasta grama de jogos, com um aspecto de modelo de negócio mais diversos. Um futuro no qual mais criadores podem realizar suas visões criativas, alcançar audiência global, unir comunidades e ter sucesso comercialmente. Um futuro no qual cada tela é um Xbox. Esse é o futuro no qual o Xbox está em todos os lugares. Consistente com a nova promessa de permitir que os jogadores joguem os jogos que querem jogar com as pessoas, com que querem jogar em qualquer lugar que quiserem, concluiu o chefe do Xbox. O posicionamento da empresa é similar ao que vemos anteriormente quando a Microsoft começou a lançar jogos do Xbox Day, Day One, no Game Pass, para PC em nuvem. Ao trazer certos jogos para o PS5 Switch, a companhia tem o santo de alcançar um público maior e, consequentemente, garantir mais lucros com a venda de jogos. O futuro dos consoles do Xbox. Enquanto o futuro da Microsoft aposta em uma estratégia multiplataforma, a empresa também já deixou claro que seguirá investindo nos consoles de Xbox. Durante o podcast da semana passada, os executivos da marca confirmaram que planejam lançar novidades de hardware ainda em 2024 para a linha. Além disso, um Xbox de próxima geração já está em desenvolvimento e chegará futuramente para competir com o possível PS6. Segundo a companhia, os jogadores podem esperar um salto tecnológico jamais visto no novo aparelho. A Microsoft também seguirá investindo na experiência de jogar no Xbox. Em um comunicado, a empresa disse que seguirá trazendo novos acessórios da marca e jogos no dia do lançamento do Xbox Game Pass. Tudo isso significa que todos os maiores jogos do mundo continuarão a ser disponibilizados no Xbox, com lançamentos no primeiro dia de Game Pass, um plano de vários anos para hardware, comprometimento de ser uma plataforma que coloca o jogador em primeiro lugar, dizem em comunicado à empresa. Quais jogos do Xbox serão lançados para PS5 e Switch? Durante o podcast, três chefes da marca revelaram que o Microsoft pretende levar quatro jogos anteriormente exclusivos do Xbox para plataformas. O Phil Spencer reforçou não se tratar de seus grandes projetos, como Starfield e Indiana Jones, mas não especificou quais games serão lançados no PS5 e no Nintendo Switch. Segundo rumores, os jogos que estão, os jogos em questão são o Hi-Fi Rush, Seal of Drivers, Purchament, Grounded, todos os títulos com mais de um ano de mercado e que podem ser jogados no Xbox Game Pass de PC e console. Enquanto uma data de lançamento para os títulos de PS5 e Switch não foram divulgados, a tendência é que os games cheguem às plataformas ainda em 2024. E aí, deixa a sua opinião sobre o novo posicionamento de mercado da Xbox. O que você acha? Você acha que vai dar bom ou não? Deixa aí nos comentários. Eu vou deixar o link de Xbox aí na descrição para você que gosta de jogar, e de PS5 também. Tem tido preços sensacionais, compensa demais. Os links estão aí na descrição para você poder garantir o seu novo console. Tá bom? Smart TV 4K também, que já com Xbox Cloud Game, para vocês poderem acessar e conferir. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais conteúdo de tecnologia como esse. A gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal. Obrigado e até mais.